Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, olha aí que coisa bonita, olha onde a Judite vai operar aqui, já tá no esquema já, já tá prontinha, só falta só o negócio lá de último depósito de carga, mas depois é só dar upgrade nesse aqui né, mas aqui já tá tudo no esquema já. E por que você não tá construindo ainda Marcelo? Então, o problema aqui é o seguinte, para construir essa bagaça aqui inteira, nós estamos falando aqui de 11154 peças de construção 3. Ah Marcelo, mas você tá com 9100 peças de construção aí, bota para construir. Então, eu até posso fazer isso, só que o resultado não ia ser muito bom para o desenvolvimento né, por que? Porque aí ia ficar gargalando o tempo inteiro minha produção de peças de construção, inclusive é o que tá acontecendo nesse momento. Eita, o que aconteceu com o carvão aqui ó, acabou aqui o carvão, já extraí tudo. Ó aqui, cheguei no final do carvão aqui ó, então agora para a gente continuar extraindo isso aqui. É, cheguei mesmo. Alcancei aqui o ponto mais baixo do carvão. Então vamos aplanar aqui ó, essa área aqui, na verdade aqui né, aqui e vamos descer o lado ao contrário agora, até aqui mais ou menos. É, só devia ter escolhido o bagulho certo né, que é o de escavação. 23, aqui, até aqui. Pronto, isso aqui vai me dar ainda muito carvão ainda, tá tranquilo. Fora o que tem ainda para extrair aqui atrás né, o negócio é bruto aqui. Mas a minha preocupação não é o carvão atualmente tá, minha preocupação atual inclusive é o ferro. A situação do ferro aqui é essa atualmente ó, como é que tá ali ó. Ó, o buffer de ferro já tá vazio, o que eu tô extraindo de ferro atualmente tá utilizando na produção inteira, então eu tenho mais esses locais aqui para extração de ferro. E o aço aqui, eu até deixei ele em buffer aqui, mas eu vou até tirar já, porque já não tem mais ferro suficiente para poder processar isso aqui. Eles estão extraindo ali as últimas quantidades de ferro e essa é a minha preocupação atual. Por quê? Por causa disso aqui ó. O ferro que eu tenho disponível para extrair, o mais próximo é é esse aqui. Mas eu acho que o mais fácil é esse aqui ó. Apesar daquele ali tá próximo, ele não tá tão simples assim de chegar nele. Ele tá numa montanha aí que é meio chatinho de subir até ali né, e eu teria que fazer várias escavações aí para já pegar esse aço na veia, desse ferro na veia. Mas aqui ó, aqui eu consigo acessar facilmente ó. Daqui é só eu colocar para escavar esse pedaço aqui. Inclusive vamos fazer isso agora, já vamos parar com essa escavação aqui. Onde é que tá o troço dessa, dessas escavadeiras que tá aqui ó. Esse cara aqui, vamos editar a área dele para cá ó. E aí a gente já começa a pensar nessa extração do ferro através desse ponto. Então vamos colocar que é para mexer nessa área aqui. Ih rapaz, só esse tamanho aí? Vocês vão trabalhar? Tá bom, já é um começo. E aí eu nivelo por aqui ó. E aí aqui eles podem despejar tudo, tipo aqui assim ó. Certo? Eles já vão extraindo ali e vão jogando aqui embaixo aqui. Deixa eu só ver o que que tá permitido até aqui ó. Deixa eu só ver o que tá permitido que aqui vai sair terra, rocha, terra e rocha. É, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, terra e rocha. Areia não vai sair não. Então a gente volta lá nesse cabra aqui e vai falar para ele que ele vai poder despejar terra e rocha. Já tá disponível já para despejar. Então beleza. E aí eles já estão indo lá trabalhar. Porque eu preciso acessar esse ferro aí mais rápido possível enquanto eu vou extrair nessas... essa merreca que ainda tem por aqui né. Inclusive acho que eu tenho até que tirar esse cara daqui porque me parece que vai despencar isso aqui hein. Nossa, mas já tá na beirolinha ali. Eu até poderia colocar uns muros de contenção aqui para... acho que dá né. Acho que os muros de contenção aqui resolve. Murinho de contenção aqui assim ó. Já bota ele na altura mínima aqui. Putz, é mais um aqui né. Olha que filha da mãe. Ele não tem... não é certinho assim. Três... quatro... e aqui do mesmo jeito aqui ó. Aqui também ó. Ele não deixa colocar aqui. Então é aqui ó. Acho que isso aqui resolve meu problema. Eu tenho o bloco de construção para apagar? É. A parte mais importante deu para apagar ali. Porque aí agora eu consigo remover ainda esse restinho de ferro aqui até eu conseguir ter acesso a parte de lá. E aqui eu tenho que tomar cuidado. Eu já posso parar a extração aqui. Porque ainda tem essa montanhinha de ferro aqui ó. Então eu posso... pegar aqui e alisar isso aqui primeiro. Na verdade aqui não é nove né. Qual que é a altura aqui? É nove. Então essa aqui vai ser... ainda tem essa pingolinha de ferro aqui para retirar né. Tem uma quantidade razoável de ferro ainda aqui. Mas já tem que tomar cuidado né. Já tem que começar já a pensar já na próxima ó. Eles já estão lá. Já estão trabalhando. Os caminhões que vão trabalhar aqui com eles aqui já já começa a chegar. E aí eles já conseguem despejar por aqui mesmo sem problema nenhum. É... agora... Cadê seus caminhões falando isso? Beleza voltou a extrair lá carvão. Tem carvão aqui na produção de água ok. Beleza. Depois a gente pode usar gás né. As caldeiras a gás. Mas por enquanto a de carvão resolve o meu problema. É... e aí é o seguinte. Antes de liberar a Judite eu quero aproveitar esse monte de peça de construção que eu tenho aí. para fazer a parte das... da produção de concreto né. Uma produção de concreto agora decente que ela seja condizente no mínimo com o que eu estou produzindo aqui nesse momento. Depois tem mais um upgrade né. Que ela vai consumir 48 blocos de concreto. Mas aí não tem problema porque aí pelo menos a minha produção vai estar condizente né. Digamos assim. Porque... Seria... Para uma esteira dessa aqui 3 que eu já dei upgrade ela transporta 450. Então o máximo que ela conseguiria transportar seria 45 blocos de construção. Né. Para... para... para 10 fábricas. Então não tem como ter essa produção para 48. Então eu acho que 10 betoneiras de concreto 2 seria um ABP legal para o... Agora para o late game né. Para finalizar o jogo. Eu acho que uma de 10 betoneiras de concreto é o suficiente. Cada uma vai... Usar 7 de população. Eu estou com 833 trabalhadores sobrando. Então... Eu estou vendendo comida tá. Por isso que deu essa baixada aí. Mas... Pode ficar tranquilo que... Não vai afetar muito a gente não. Então eu vou precisar de 10 desse aqui ó. Eu vou trabalhar no... No... No corredorzão mesmo né. Mais ou menos assim ó. É... 2 né. 4... 6... 1... 8... E 10. 10 desse aqui. A gente está falando de uma produção... 240, 480. Seria uma esteira para cada lado. A gente pode... E se a gente fosse para a loucura mesmo. Se fosse para a loucura da produção de concreto assim ó. Que aí depois os muros de arrimo também quando começar a utilizar vai gastar para cacete né. E a gente trabalhasse dessa forma aqui. E aí sairia... 10 para cada lado. 240. Aí não faz sentido ser 240. Porque dá para passar uma esteira só. E aí ficaria faltando só um pouquinho para tirar o resto né. Porque ele comporta 10 dessa aqui. 10 dessa aqui dá 240. 480, a esteira 3 não consegue puxar. 1... Tem outra betoneira depois? Tem a betoneira de concreto 3? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Sinceramente... Não lembro. Tá, beleza. Já está pesquisado. Ah, tem a última. Que aí é 48 né. É isso mesmo. A última receita aqui é 48. Então... A receita é aqui ó. 48. Então realmente não faz sentido eu querer fazer dessa forma aqui. Uma esteira só não vai aguentar o tranco. E nem faria sentido mesmo. 2... 4... 5. Então faz assim ó. Recorta aqui. E puxa para cá. Certo? Depois que der o próximo upgrade. Aí já era. Aí a gente vai ter bloco de concreto para cacete. E aí aqui eu posso até puxar para os dois lados sem problema. A água já está aqui certinho. E aí vamos começar agora a desenvolver essa bagaça aqui mano. É... Precisamos de água. Precisamos de areia. E aí nós vamos decidir aqui. Porque aí vai usar 18 de escória esmagada. Mas talvez eu não esmague escória. Muito provável que eu transforme em cascalho a rocha. Né. Porque rocha ou a gente aterra ou vira cascalho. Né. Já a escória não. A escória a gente pode trocar ela por fertilizante. E areia. Depois a gente pode fazer areia também. Mas por enquanto. É... Eu acredito que o cascalho seja a melhor opção. Né. Para fabricar o cascalho é rocha. E depois vira cascalho né. Então 144 de rocha vira 144 de cascalho. E aqui nós vamos gastar. 180 né. São 10. Então um só não dá conta. Né. Um esmagador grande não dá conta. Então vou ter que trabalhar com dois esmagadores. Vamos para as produções. Primeiro o que vai ser produzido aqui dentro né. Então nós estamos falando aqui de. Dois esmagadores para produzir cascalho com sobra. Então a princípio. Vamos colocar os dois aqui assim ó. Um aqui. Um aqui. Acabou o combustível de alguma coisa. Tá. Alguém está vindo reabastecer ele. É porque ele está muito longe. O caminhão deve estar chegando já para abastecer. Aqui. Não. Aqui ó. Para abastecer ele. Não é falta de combustível não. Não me distrai pomba. Bom. Já que não dá para centralizar. Então a gente coloca assim ó. Dessa forma. Tá. Não quer dizer que vai ficar aqui tá. É só para eu ter uma visualização aqui. Do que que eu preciso para esse troço funcionar sem parar. E aí fora isso. Eu vou precisar de muito cimento. E aqui nós vamos já trabalhar com o cimento. O cimento a gás. Deixa eu dar uma olhada só aqui. Qual que é o último. Eu tenho uma BP já pronta de cimento. Tá. Mas eu quero fazer outra mesmo tá. Cimento 1. Cimento. Forno rotativo a gás. Que aí ele gera 6 cimento. Por que que eu tô olhando aqui pomba. A receita é aqui ó. Tô olhando no lugar errado. É o forno rotativo a gás mesmo que vai produzir. Ou com gás normal ou com gás hidrogênio. Né. Vai produzir 6. Então aqui nós estamos falando de. Essa receita depois vai dobrar né. Então seria um forno para cada. É um forno para cada um depois. É isso mesmo. Aí é forno hein. Um forno para cada um. Então. Como essa é uma produção básica. Eu acho que nem vale a pena colocar aqui. Como vão ser 10 fornos também. Onde eu posso colocar isso aqui. Talvez aqui. Vai ter que entrar água. Vai ter que entrar. Vou fazer assim então. A princípio vamos fazer assim ó. Cinco para um lado e cinco para o outro. Cinco para cá. Para a gente poder vislumbrar aqui né. Cinco para cá. Cinco para cá. E cinco para cá. Deixando meio livre. Certo. Então o cascalho sairia daqui. O cimento sairia daqui. A água vem por aqui. E só falta areia. Como o material bruto vai entrar. A gente tem que escolher um lado agora. Para poder fazer as entradas de material. Então eu acho que se são esses 10 aqui. Vamos mudar essa posição aqui então. Passar eles para cá. A princípio né. Passar eles para cá. Colocar. E aí toda a entrada de material. Depois dobra né. 12 vai dar 120. Tá. Areia vai dar tranquilo. Cascalho também vai dar tranquilo. Mas olha o que a escavadora fez. Ela foi lá do outro lado começar o trampo ó. E agora ela não consegue sair daqui. Vou ter que resgatar ela. E talvez ela não consiga voltar para cá né. Talvez ela não consiga. Mas aí já é um problema dela. Vamos voltar aqui para o trampo aqui. Aqui já era já mano. Vocês estão escavando ainda aí. Não tem mais areia aí. Pode parar. Onde mais tem areia para vocês escavar aqui ó. Pronto. Aqui tem bastante areia. Bom então os fornos vão ficar para o lado de lá. A gente pode colocar a entrada. As entradas aqui né. E aí a saída disso tudo vem para o lado de cá. Pode ser. Utilizar aqui os armazenadores. Quatro já. E aqui a gente está falando de. Gente grande né. Coloca ele nessa posição aqui. Deixa três de espaço pelo menos. Caso precisar passar algum. Algum elevador. Isso aqui pode ficar tudo para o mesmo lado já. Não faz sentido. Tá certo. Tá certo. E aí aqui a gente já utiliza já. A esterona top. Aqui nós já estamos na montagem já tá. Vai ficar assim. Não sei. Mas nós já estamos na montagem. Acabando a água lá da fazendinha de frango. Não está dando conta. Você entrar logo na era do. Na era radioativa. Para resolver esse problema da água aí. A água vai pingolar igual. Certo. Então aqui temos a entrada. Sam. Tá bom. Aí fora isso. Nós vamos precisar de uma entrada. De um gás. Disponibilizar aqui uma entrada de gás. Deixar um espaço entre eles né. E aí o duto de gás. Deixa eu passar ele por aqui. Porque se depois precisar colocar um. Um elevador ali eu consigo. Ele vai até lá no final. E aqui pluga o gás. Pronto. Então o gás. Tá garantido. Certo. Com isso eu tenho. As entradas já para a produção. Do. Do cimento. Aí eu preciso de uma entrada para a água. Que não gasta muita água. Vai gastar. É. Vai gastar uma quantidade razoável de água. Vai aumentar para 24. 240 de água. Não é pouco não. 3,40 de água. É uma quantidade razoável aí. Então já coloca a água aqui também. É. Esses daqui acho que tem que puxar um para trás né. Deixar aqui 3 de espaço. Para esse caso for trabalhar com elevadores. E colocar eles nessa reta. Aqui mesmo. Aqui né. 3 de espaço. É isso mesmo. 3 para lá e 3 para cá. Ah. Colei errado. A câmera movimentou bem na hora da cola. 3 e 3. Agora está certo né. Isso. Então daqui. A gente puxa a linha reta para cá. Pode passar direto. E entrega a água para os dois lados. É. Deixa eu tirar esse aqui. Entregar ele aqui ó. Pronto. Depois eu mudo tudo aqui. Daqui para cá. E daqui para cá. E espeta aqui e espeta aqui. Assim é melhor. E aí tem uma saída aqui ó. O que mais? Então com isso a gente garante a água. O gás. A. O calcário. Calcário. Gás. Por enquanto. Vai ser o gás mesmo que eu tenho guardado lá atrás né. Mas aí a gente vai trocar já para o hidrogênio logo mais. Eu já estou queimando o excedente lá. Deixa eu até dar um upgrade e parar de ir. Parou. Para de queimar. Parou. Para. Para. Para demônio. Vamos aprimorar esse aqui. Porque está saindo bastante gás aqui. Da produção do. Do lodo. Inclusive tem um contrato né. Já tem já o contrato liberado do lodo pela. Ó. Tem enxofre por lodo. Ainda não liberei ainda o lodo por. É lodo por alguma coisa. Eu só não lembro o que que é. Não. Acho que é esse mesmo. Acho que é enxofre por lodo. Acho que o contrato é esse. E a gente consegue produzir bastante gás com ele. E depois reformar esse gás e transformar em hidrogênio. Então aqui eu preciso de três entradas. Certo. Uma já está garantida do lado de cá. E a outra está garantida do lado de cá. Aí para dividir certinho. A gente transforma esses dois aqui numa esteira só. Não precisa mudar. Porque é 144. É. Não precisa mudar. E aí puxa para cá. Eu posso usar o chão? Posso. Mas tem que vir por aqui ó. E aí aqui eu ainda tenho uma saída. Talvez eu tenha que puxar isso aqui para trás. Espera aí. Vamos só fazer as saídas aqui ó. Porque aqui nós estamos falando do CO2. E eu ainda não fiz a saída. Talvez eu tenha que puxar um para trás isso aqui tudo ó. Para onde eu vou puxar o CO2? Vou puxar para o lá de cá né. Enquanto ele despeja de CO2. Dezoito de cada um vai dar 180. Que não é quase nada né. Para o CO2. Só que a gente pode lidar com ele mais para frente. Vamos fazer isso aqui ó. Por enquanto. É. Vai ter que puxar para trás mesmo. Por causa da saída da tubulação aqui ó. Está muito perto. Aqui no final talvez nem dê para encaixar. É. Está vendo? No final aqui nem encaixa. Então já era esperado mesmo que estava muito perto. Só deslocar aqui ó. Deslocar já desloca logo tudo. Essa posição aqui ó. 3. A entrada do... Do cimento só pode ser pelo meio tá. As demais tanto faz. Mas a entrada do cimento só pode ser pelo meio. Aqui a gente pode talvez utilizar um distribuidorzinho. Só que aí tem que ficar... É. 5 para lá e 5 para cá né. Esse sai por aqui e o outro sai pelo lado de lá. Então esse aqui entrega. Então aqui vai ser 1 para 1. Não faz sentido espalhar. Que é mais fácil fazer isso aqui ó. Já entra em linha reta já. E já era. Só que vai começar a dar uma diferença aqui né. Por causa das distâncias. Não. Assim ficou zoado. Tem que sair outro jeito. Acho que eu vou mudar tudo isso aqui hein. Vou colocar um de frente para o outro. Porque no final vai ser 1 para 1. Vai ser 1 de... De cimento para... Eu vou mudar tudo isso aqui. Não gostei. Isso aqui eu não gostei. Sai fora. Me reserva esse direito. Vamos lá. Vamos de novo. Forno rotativo. Eu vou colocar ele de frente com a saída. Só que com um espaço de pelo menos 4 né. Se tiver elevador e a saída do tubo é. Então é 1. 1. 2. 3. Opa. Tem uma coisa errada aqui. Algo de errado. Não está certo. O que eu errei aqui? Não errei nada. Maluco. Estou maluco. Esteira plana. Enquanto a gente vai fazendo isso aqui. Já está produzindo lá ó. A entrada aqui para chegar lá no ferro lá. E já estão se virando aqui. Vamos ver como é que está. Aí ó. Aqui é muito rápido né. Tudo pertinho ó. Até aproveitar. Quando chegar nessa parte aqui ó. Pode até passar direto. Não. Nivelamentos. É. Assim ó. Dessa forma. Vamos lá. Vamos lá que não desenvolvi nada ainda. Falei, falei, falei. Tira isso aqui. Copia daqui para cá. E sai espetando. 1. 2. 3. 4. Agora vamos desenvolver esse lado aqui. Acho que assim ficou melhor né. Aí aqui nós vamos trabalhar com dois elevadores. A granel. Esse aqui com entrada 2. E o próximo com entrada 3. Dessa forma. Copia. Cola. Cola. E cola. Pronto. Basicamente. Acho que melhorou. Ah. Tava muito ruim do outro jeito. Esse bagulho de água aqui. Provável que eu vou mudar também. Tira aqui. Tira aqui. A água vai entrar aqui. Só não sei por onde ainda. A vantagem do CO2 é que ele também. Você pode criar um buffer de CO2 também né. Ele também pode ser armazenado em tanques de líquido. Mas. Deixa eu ver. Eu vou puxar para cá ó. Vou puxar para o lado de cá o CO2. Porque do lado de lá eu vou colocar as entradas. Então por enquanto o CO2 vem para cá. Tem espaço. Calma aí. Se tiver errado a gente dá mais um de espaço já. É. Tem que dar mais um de espaço. Por causa dessa curva aqui da. A não ser que eu use a altura 2. E aí mude esses dois aqui para 3 e 4. E aí eu posso manter nessa mesma posição. Vou fazer isso. Tirar aqui. Tira aqui. Tira aqui. E aí eu mudo esses caras aqui ó. Mando lá para a última altura eles. Que eles conseguem passar por cima do cano. Aqui ó. O cano fica nessa altura aqui agora. No caso é a 2. E aí não atrapalha nada lá em cima. Altura 2. Certo? E elevador. Ele começa na 2. Aí a altura 3 e a altura 4. Agora sim. Agora se eu fizer passar com a esteira aqui. Os canos que estão embaixo não vão me atrapalhar. Porque eles estão embaixo. Melhorou. Só sair espetando agora. É. Aqui é isso. Vamos copiar e espelhar. Copia. Espelha. E pluga. Pronto. Bonito. Melhorou. Melhorou demais. Tá maluco? Tava zoado demais. Agora. Vamos lá. Cascalho. Esse cara produz 144. Agora aqui. No final das contas. A escavadora não consegue chegar lá. É isso mesmo. Ela não vai conseguir atravessar. Porque não tem caminho válido para ela. Todos os caminhos estão bloqueados. É. Nem por essa ponte aqui ela consegue? Ah não. Por causa disso aqui. Deixa eu ver. Ela consegue entrar por aqui. Tá. É por causa disso aqui. Esse cara aqui é o problema. É isso? É esse cara aqui? Deixa eu ver. Ele vem por aqui. Tá. Não é ele não. É sim. Aí ele passa por aqui. Aqui ele consegue dar a volta ali por trás. Chega lá. É exatamente esse duto aqui. Problema. Vou arrancar fora. Vou botar uma pontezinha aqui para eles. Só para me atrapalhar né. Já está até vindo já. Daqui para cá. Daqui para cá. Aqui. Ele aqui ó. Pronto. Pelo menos agora ele tem caminho para lá. Vou voltar aqui. Aqui. Espera aí. Eu estou fazendo alguma coisa errada né. Porque esse aqui é 18. Ele vai para 36 né. 180. Então vai ter que ser um para cada lado mesmo. Ele vai para 360 de consumo nos 10. Então aqui é realmente um para cada lado. Então a gente usa a altura 2. Provavelmente eu vou ter que mudar aqui alguma coisa né. Mas vamos só espetar aqui o elevador. Aqui. É. Tem que ir um para trás. Então a gente utiliza a altura 2. Copia e cola. E a gente puxa esses caras um para trás. Certo. E aqui. Sai espetando dessa forma. Pô. Ficou bonito para caramba isso aqui bicho. Não está dando para. Não sei se vai dar para terminar nesse episódio. Mas. O começo é esse aqui. Aí. O que mais. 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 Tem que dar entrada. De duas coisas aqui né. A entrada do. De rocha. Que pode ser pelo chão nesse aqui. E a entrada de areia pelo outro lado. Talvez duas para. Rocha e duas para areia. Dois me parece meio exagerado né. Cabe aqui um do ladinho do outro. Pior que cabe. E ainda sobe espaço para tirar o CO2 ali ó. Tipo assim. Um belo buffer de rocha né. Encaixaria aqui. E aqui. E a areia do outro lado a mesma coisa. Assim ó. Certo. Aqui a entrada. Rocha. Manter cheio. E manter cheio. Vai ter que chegar aqui de uma maneira automatizada depois né. Mas por enquanto. Já tem onde colocar. Trazer rocha pelo menos. Aí ele vai sustentar esses dois. Ele vai consumir 144. 288. Tranquilo. Uma esteira só da conta. De abastecer os dois. Cada um vai. Abastecer o seu respectivo aí. Um para cada lado. E aí faltou o que? Faltou. Água. E tudo que eu tinha colocado lá do outro lado já né. Poxa. Eu poderia colocar os dois buffer de rocha. Um para cada um. Aqui eu consigo tirar ainda o CO2. Posso mandar para cá por enquanto mesmo ó. Que ainda não vou tratar o CO2. E jogo isso tudo para um. Então a chamina é grande. Não dá para centralizar ela. Que ela é dois de tamanho. Então com isso eu já resolvo a saída do CO2. Dois. E aí fica faltando só agora. A areia. Vou pôr a areia aqui mesmo viu. Do mesmo jeito que eu fiz do lado de cá. Copie esses dois. O que deu diferente do lado de lá? Esse cano aqui né. Aqui ó. Vai ficar igualzinho. Tira fora isso aqui. Aqui passa a ser areia. Copia e cola. Certo. É isso mesmo. Porque aí vai um elevador só. Que vai separar para os dois lados. Quanto de areia vai gastar? Vai gastar 6. Depois vai ser 12. Total 120. Tranquilo. Um só da conta de buenas. A gente aplica aqui o velho truque do elevador na altura máxima. Na verdade é no 2 de altura né. Não é no 3. Hum. Coloquei a torre bem no caminho. Aí. Melhorou. E a esterona. Passando areia. Para todo mundo aqui ó. Agora sim. Agora a gente começou a conversa. Só espetar aqui de novo. E aqui. Pronto. Certo. Então a entrada da pedra. A entrada do... Tá morrendo gente aí hein. Mas tudo bem. Tem gente sobrando. Deixa eu ver como é que tá a extração lá do ferro. O que eu tô preocupado é com o ferro né. O buffer tá cheio. Ah. Aqui ó. Já estão fazendo o serviço deles. Caramba. Já detonaram essa montanha mano. Aí já deve tá enchendo o buffer lá de... Ae. Chegou aqui. Ufa. Ufa. Até onde vai aqui a escavação. Dá pra ir até mais pra frente ainda ó. É aqui. Pra derrubar essa montanha inteira. Aqui tá quase pronto hein. Vou botar isso aqui pra funcionar nesse episódio ainda. Deixa eu só ver aqui. Tá faltando... É. Eu coloquei lá pra fazer o gás né. Então deve ter gás aqui. É. 290. Não tem nada de gás. Não tem problema não. Porque é coisa... Deixa a gente dar um jeito. Então isso aqui vai consumir bastante né. 180 aqui. Não é pouco não. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar um pra cada um. E aí os buffers se dividem. Buffer nunca é demais. Esse é meu lema. A gente pode botar aqui ó. Um aqui. E um aqui. Não vai ter elevador aqui. Porque eles vão entrar direto. Na verdade é um pra cá. Calcário. A ideia é que eles entrem com a mesma quantidade. E aí eu tenho que botar uma esteira. É. Por enquanto assim. Passar a esteira em linha reta. Assim ó. Certo. E do outro lado igual. O certo é que o calcário chegue por esteiras tá. Não é pra ficar entregando por caminhão não. Tem que chegar de maneira automatizada. Então as entradas aqui atrás tem que ficar disponível pra encaixar. Aqui também. Tem que chegar por esteira. Aqui também. Tudo tem que chegar por esteira. É. Chegar por caminhão é... É solução momentânea. E agora usar armazenamento de fluido né. Vamos pra água. Vou colocar aqui. Não sei. Tô pensando em mudar. É. Fica assim mesmo. Aqui. E aí a tubulação. Vai até lá no final. É. Não vai sair né. Acho que eu fiz caquinha. Tem que colocar mais um de altura. Porque senão a tubulação não consegue fazer a volta. Tem que ser assim ó. Senão ela não consegue encaixar pra baixo ali ó. Olha lá. Não consegue fazer essa curvinha. Aqui do outro lado é a mesma coisa. Pronto. E a água. Não tem como centralizar. Então vai ficar aqui mesmo. Pronto. Fazer as pedidas agora né. Aqui vai ficar na base do gás mesmo por enquanto. Manter cheio. Aqui vai ser água. Não tenho água por enquanto pra isso. Manter cheio. Aqui já tá certo. Só tem que manter cheio. Aqui tá certo. E aqui. Tá certo. Eu acho que é isso. Onde vai ficar essa bagaça. Mano. Pra falar a verdade. Pode até ficar por aqui mesmo. Viu. Não há motivos. Pra eu não só puxar ela um pouquinho. Mas pra cá ó. Tipo aqui assim ó. Dessa forma. Já tá me avisando que não tem mais área disponível pra escavar. Aí Marcelo. Aí sim hein. Fica distraído fazendo BPzinha. Aí toma GG. Tem que mudar a área de ação né. Bom. Vai trabalhar vocês. E a areia é a mesma coisa né. Nossa. Eles já escavaram tudo aqui. Mas cuidado pra não prender esses trator aqui. Meditar a área deles. E começar a pegar essa areia aqui agora ó. O caminho de subida é por ali. Então essa areia aqui toda eu posso tirar ó. Essa areia até aqui. Essa areia até aqui. Essa areia até aqui. Até aqui por enquanto tá de boa. Aqui eles conseguem subir né. Acho que não. Acho que aqui eu tenho que fazer uma rampinha. Vou fazer uma rampinha aqui ó. Porque senão eles. Vão travar aqui. Pronto. E aqui é só pagar né. Tem dinheiro. Tem pasta de construção. Tem tudo. Toma. Sou rica. Ainda sobrou 8k. É. Não coloquei a receita. Pode ser todas as receitas tá. Só tem que desligar aqui a entrega automática. Senão eles vão ficar tentando. Copia e cola. E aqui é a mesma coisa. É. Com gás e hidrogênio. Porque o que entrar. Entrou. Copia. Deixa eu desligar as entradas automáticas aqui. Aqui. E aqui. Faltou a receita aqui também. Depois eu ponho na DP tá. É. Essa aqui. A areia começou a chegar já. Ah. Faltou. Um detalhezinho aqui né. Aqui. E aqui. Já tá funcionando tá. Pra quem não percebeu. O troço já tá funcionando. Entregar até. Tá saindo. Ah Marcelo. Faltou só um detalhe né. A saída do cimento. Que a minha ideia era puxar pro lado de cá. Por isso que esse armazenamento de água não podia ser centralizado. Era por isso. Pera aí. Pera aí. Que tá bloqueado aqui. Vamos puxar pra cá então. Vamos puxar esse meio aqui ó. Aproveitar que o meio aqui ficou livre. Vamos usar ele. Ou a entrada da água. Fazer o seguinte ó. Tira o armazenamento de água daqui. Tira esse plano daqui. Esqueci só do mais importante só. Tira isso aqui fora. E finaliza trazendo esses blocos de construção pra cá. Só esqueci só do produto final né. Pronto. Agora a água a gente dá um jeito. Também não teria água no momento pra fazer isso. Mas acho que aqui nós temos uma sobrinha né. Que vem dessa produção aqui. Que ela encaixa aqui ó. Tá sobrando água aqui. A gente puxa pra lá. Sem problema. Faremos agora inclusive. Essa sobra de água. Vai vir pra cá. Só tem que tomar cuidado com os trator aí. Que senão eles vão zicar ali né. Mas eles não vão sair dali tão cedo. Já tem até gás aqui. Pronto. Isso aqui resolve meu problema inicialmente. Manter vazio. Olha aí os armazenamentos já sendo cheios já ó. E é isso. Tá pronta a BP. Né. A entrada da água vai ficar sem. Sem tubulação mesmo. Aí com isso consegue fazer um buffer ali de 4K de. De bloco de concreto. Que é mais que o suficiente aí. Pra fazer muro de arrimo e tal. E manter uma produçãozinha legal. Agora já tem onde colocar rocha também. Certo. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí sim né. O episódio pra instalar a Judite. E de qualquer forma. Eu preciso dar uma ruxada nisso. Porque nós temos aí a questão da água né. Tá começando a dar problema. Mas não tem problema não. Por enquanto não vai matar nós não. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.